Olá, quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Gisele e vamos a um aulinho de história. Tema da aula de hoje, primeiras expedições, capitanias hereditárias. Para a aula de hoje, vamos abrir livros de história nas páginas 143 a 156. Vamos lá? Colonizar o Brasil Colonizar o Brasil nunca foi de início. O principal objetivo de Portugal, que estava muito, muito mais interessado nos lucros com o comércio de especiarias com as índias. Por essa razão, Cabral deixou o Brasil no dia 2 de maio de 1500. Já tratamos em aulas passadas que quando Cabral chegou aqui ao Brasil, ele chegou a uma terra nova. Mas o objetivo dessa expedição nunca foi encontrar uma nova terra, e sim fazer comércio com as índias. Por isso, no dia 22 de abril de 1500, Cabral chegou ao Brasil e no dia 2 de maio de 1500, ele deixou o Brasil para poder continuar a sua jornada. Primeiras expedições, bem, vamos começar um pouquinho antes de Cabral, né? No dia 26 de janeiro de 1500, 26 de janeiro e no mês de fevereiro de 1500, Duas expedições, respectivamente, dos navegadores espanhóis, Vicente e Anis Pison e Diego de Leper, atingiram o Cabo de Santo Agostinho, litoral de Pernambuco, aqui na nossa terra do Brasil. Por ter sido o primeiro europeu a desembarcar na costa brasileira, Pison é considerado por diversos estudiosos o descobridor do Brasil. Interessante, né? Olha aí o litoral de Pernambuco. E essa imagem representando Pison como o descobridor do Brasil. Agora eu vou seguir uma série de fatos ocorridas após o descobrimento do Brasil, com as expedições enviadas de Portugal ao Brasil. Primeira expedição exploradora foi em 1501. Comandada por Gaspar de Lemos, ele verificou que o Brasil não era uma ilha e passou a chamá-la, a terra, né? Como terra de Santa Cruz. Descobriu a existência do pau-Brasil. Deu nome a acidentes geográficos. Cabo Frio, Cabo de São Roque, etc. Foi acompanhado por Américo Vespúcio nessa primeira expedição. A segunda expedição exploradora aconteceu no ano de 1503 e foi comandada por Gonçalo Coelho, que tentava encontrar riquezas, mas não encontrou ouro e metais preciosos. Criou feitorias, depósitos para mercadorias, principalmente o pau-Brasil, que nesse tempo já era muito cobiçado por estrangeiros. Expedição Guarda-Costas, 1516 e 1526. Dez anos de diferença, né? Foi comandadas por Cristóvão Jaques. Foram organizadas para combater os franceses e holandeses que roubavam pau-Brasil do nosso litoral. Como Portugal foi o país que chegou ao Brasil, pincando sua bandeira, delimitando o território, portugueses já não aceitavam mais que outros países chegassem aqui para poder fazer roubar o pau-Brasil do nosso litoral. A expedição colonizadora aconteceu em 1530. Foi comandada por Martim Afonso de Souza. E o objetivo dessa expedição era iniciar a colonização no Brasil. Iniciar, trazer pessoas, trazer grupos para começar a cuidar do Brasil. Iniciou as plantações de cana-de-açúcar, fundou a vila de São Vicente, isso em 1532. Trouxe sementes de plantas, animais domésticos, ferramentas. E trouxe também pessoas para fundarem cidades e cultivarem a terra e defendê-las dos franceses e holandeses. A partir daí, surgiram as capitanias hereditárias. Vamos saber um pouquinho sobre elas? As capitanias hereditárias foram um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. O território do Brasil, a nossa terra, pertence a Portugal, nesse momento. E foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Então, no período de 1502 a 1557, o Brasil foi dividido em pedaços de terra e cada pedaço de terra, só pessoas, nobres pessoas, lidavam com a confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Então, essas terras não poderiam ser vendidas, não poderiam ser desmembradas. Desde o momento que essa pessoa de nobreza recebeu esse pedaço de terra, ele tinha que administrar e essa herança era passada de pai para filho. Os principais objetivos eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. As capitanias hereditárias, porém, tiveram vida curta e foram abolidas 16 anos após a sua criação. Então, 16 anos após construir esse esquema de divisão de terras, as capitanias hereditárias terminaram, aboliram. Por que elas terminaram? Porque a distância entre Brasil e Portugal era imensa. E as riquezas dos nobres ficavam em Portugal. E sempre que fosse necessário trazer alimento, sementes, mão de obra, era necessário fazer aquela viagem longa de avião. Perdão, pessoal, naquele tempo não tinha avião. Fazia aquela viagem longa de navio, onde pessoas morriam, ficavam doentes. E isso foi afastando mesmo as pessoas. E sempre que existia necessidade de plantar, a semente não chegava a tempo. Até porque existe um período certo para plantar cada tipo de planta. Dada a divisão das capitanias, vamos lembrar que o Brasil era marcado pelo Tratado de Tordesilhas. Então, a parte que pertencia a Portugal foi dividida em capitanias. Então, o nome de cada capitania e de seus respectivos donatários. Temos a capitania do Maranhão, responsável João de Barros e a Aeris da Cunha e Fernando Álvares de Andrade. Capitania do Ceará, responsável Antônio Tardoso de Barros. Capitania do Rio Grande, João de Barro e Aeris da Cunha. Capitania de Itamaracá, Pero Lopes de Souza. Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira. Capitania da Baía de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. Capitania de Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia. Capitania de Porto Seguro, Pero do Campo Tourinho. Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Capitania de São Tomé, Pero de Vóes da Silveira. Capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza. Capitania de Santo Amaro, Pero Lopes de Souza. Capitania de Santana, Pero Lopes de Souza. Então, essas eram as divisões das Capitanias das Terras pertencentes a Portugal. Vale lembrar que, como eram faixas de terras imensas, ficava muito complicado de se fiscalizar todo esse território. E que, mesmo com essa divisão, existiam roubos do pau-brasil e de outras riquezas que existiam aqui no Brasil. Direitos e obrigações do donatário. Desde o momento que o rei Dom João III concedeu as terras para os nobres de sua confiança, cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima, ficando responsável por povoar, administrar, proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. Por sua parte, a coroa portuguesa não dava nenhuma ajuda financeira aos donatários para esse empreendimento. Isso mesmo. A coroa portuguesa, os reis de Portugal, não ajudavam com dinheiro a nenhum donatário, até porque donatário eram pessoas nobres que tinham posses. Os donatários, por outro lado, possuíam alguns privilégios jurídicos e fiscais como eles podiam escravizar indígenas, cobrar tributos e doar lotes de terra não cultivados, chamados de seis marias, explorar a região e usufruir de todos os recursos naturais, onde uma porcentagem pertencia à coroa, desde animais, madeiras e minérios. Injusto, né? A despeito de possuírem grande poder, as capitanias não pertenciam aos donatários e sim à coroa portuguesa, que cobrava um imposto denominado dízimo, ou seja, 10% da produção da capitania. No entanto, o sistema de capitanias sofreu com a falta de recursos. Algumas foram abandonadas e outras jamais seus donatários estiveram ali. Igualmente sofreram ataques indígenas, os quais lutavam contra a invasão de suas terras. Desta maneira, o empreendimento das capitanias hereditárias fracassou. Somente duas foram bem-sucedidas. A capitania de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar, e a capitania de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, graças ao tráfico de indígenas que realizavam naquelas terras. Após a inviabilidade das capitanias hereditárias, a colônia passou por uma reforma administrativa e foi instituído o governo geral. Então, quando finalizou o período de capitanias, foi introduzido o período do governo geral. Mas esse tema vai ficar para uma próxima aula. Então, realizem as atividades das páginas 146 até 149 e as páginas 154 a 156. Beijo no coração e até a próxima aula.